Vocês vão ver o que esse doido vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show! Estreca, posso te dar uma dica para fazer também uma bem acebolada, bem gostosa? É ponta de agulha, a gente está em promoção. Ponta de agulha, 10 reais. Nossa, aceito. Aceita? É o quilo. Quantos quilos? Eu criei dois quilos. Dois quilos de ponta de agulha. Aqui, ó, ponta de agulha. O que é isso, meu? Pode espetar na carne. É doido. Eu vim aqui comprar carne. Você me oferece isso. Não se estressa, senão eu vou mandar o cupim... Por que você não vem aqui para o lado de fora? Que eu te mostrei que você faz com essa ponta de agulha. O cupim vai comer com estante, hein? O cupim vai comer com estante. O cupim vai comer com estante. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo que vai acordar o patinho. Você é louco? O patinho, calma, patinho. Vai acordar o patinho. Quer acupuntura para acalmar a agulha? Eita, eita. Eita. Pode ser para colocar na sua cama e deitar para ter bons sonhos. Oi, 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 oi. Eita, eita. Estragou a carne. Estragou a carne. Estragou a carne. E aí, galera. Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas para você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.